Boa tarde, Gilberlice. Eu gostaria de saber de você, como uma mulher negra, militante, feminista, gostaria que você nos falasse sobre o impacto da anemia falciforme na população de Porto Seguro. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos vivendo um momento crítico, porque nós percebemos a falta de acolhimento dessas pessoas que convivem com a anemia falciforme no município. A política pública está sendo fragmentada, portanto, as pessoas que têm a doença falciforme não estão conseguindo ter o acesso adequado aos benefícios, não, mas aos seus direitos. Então, a nível nacional, aí se estende também para o município e é necessário, como professores, a comunidade geral, pessoas que convivem com a anemia falciforme, se mobilizar, se juntar em defesa desses seus direitos. Ok. Gostaria também de complementar, Gilberlice, e te agradecer pelo seu empenho, pela sua luta, e dizer que toda a sociedade civil de Porto Seguro e da região deve se mobilizar em prol da discussão sobre anemia falciforme, porque nossa região, a Bahia e principalmente Porto Seguro, que é o nosso caso, a maior parte da nossa população, a maioria esmagadora, é parda ou negra. Então, temos um índice elevadíssimo de pessoas com a doença falciforme, não diagnosticada, alguns casos já diagnosticados pelo teste do pezinho, que esperamos que não seja cortado do município, que corre o risco de ser cortado e é um dos poucos testes em que a gente pode diagnosticar a doença logo no início, e também das pessoas que possuem traço da anemia falciforme, que às vezes não desenvolve a doença, mas precisam ser informadas para, no caso de união, casamentos, no caso de uma programação, de um planejamento familiar, no caso de filhos, saberem quais são as suas probabilidades dos filhos desenvolverem a doença ou possuírem o traço e os cuidados que podem ser tomados. E também com a nossa população jovem e os nossos adolescentes, que precisam ter orientação sobre como essa doença funciona, principalmente na adolescência. Gostaria de cumprimentar alguma coisa de Berlice? Sim, eu acredito que esse é o momento importante de todos nós sermos engajados, nos engajar nessa proposta, de sairmos do município e para o território também discutir, porque tem outras cidades, outras pessoas convivendo com essa doença em outros municípios, e é uma luta de todos, direito de todos e devemos defender. Então, essa é a nossa militância para que os direitos sejam garantidos como mulher, como mãe, como professora. Nós estamos convidando você a fazer parte dessa batalha, que é de todos para todos. Gilberlice, e no caso das pessoas interessadas em se informarem sobre a doença, existe algum grupo de apoio, existe algum lugar específico, com exceção da Secretaria de Saúde do município, onde elas podem buscar essa informação e esse apoio, ou até mesmo, se quiserem palestras, se quiserem conversar nas escolas, nas instituições religiosas, em associações, principalmente no nosso território também, no território da Costa do Descobrimento, você indica algum lugar onde elas possam procurar esse apoio? Então, o grupo está sendo formado, o grupo daqui de Porto Seguro, com pessoas que convivem com essa doença, que têm essa doença, e eu indico a vocês procurar esse grupo, que é da SPAD-FAO, daqui de Porto Seguro, com a coordenadora Vaneide, eu faço parte também deste grupo, desde o seu nascedor, e nós estamos nesse fomento de implementar também essa política junto à sociedade civil. na Secretaria do Trabalho de Desenvolvimento Social tem um setor, que é o de igualdade racial, ele também tem um acúmulo referente ao que já foi desenvolvido no município, é bom que as pessoas saibam, assim como o Conselho de Igualdade Racial, ele também tem informações e podem acolher essas pessoas que precisam, ou que querem fazer parte dessa militância. Então, estamos aí com três segmentos da sociedade civil e dois ligados ao poder público, se assim as pessoas quiserem informação ou solicitar, sei lá, um seminário, ou enfim, uma roda de diálogo, eu acho que dá sim para a gente fazer essa interligação, ou essa articulação entre os setores, segmentos. Ok, então deixamos aqui o nosso convite para que vocês venham engrossar a fileira, as fileiras da nossa causa, da nossa militância, e principalmente as mulheres, nós mulheres feministas, precisamos estar em consonância com esse problema, que é um problema grave no nosso município e no nosso território, e que acomete várias famílias que nem sequer saibam que tem esse problema dentro do seio familiar ou de alguns conhecidos também.